Gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a família do meu namorado não me aceita de jeito nenhum. Sou batizada, sou crente, não temos uma condição financeira boa, porém eles não me aceitam. O que eu devo fazer? Assista esse vídeo até o final. Nuno, o que você faria se você namorasse com o irmão da congregação, fosse jovem, porém a família desse irmão não aceitasse você como nora? De jeito nenhum. Ai, aquela pergunta é essa, Felipe. O que você faria? O que eu faria? Não faria nada. Largava? Não sei. E olha quem voltou. A paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Avila. Eu sou o Felipe. E se você tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo pra nos ajudar. Não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais. Como que é? O seu? O meu Instagram é FelipeCâncioOficial. E o meu Avila, UnderlineCâncio. E bora, rumo a 10 mil inscritos nesse canal. Bora, gente, pra mais um vídeo. Gente, ó, a gente não se esqueceu, batemos 6 mil inscritos e o vídeo do Felipe fazendo bolo vai sair logo, logo, hein? Logo, logo, vai ter que fazer esse bolo, hein? Vamos só dizer se vai ficar bom, mas vai fazer esse vídeo, hein? E fica até o final, porque hoje nós vamos responder a pergunta de uma inscrita aqui do canal, gente. Verdade. E uma pergunta terrível. Gente, nós recebeu uma mensagem, como a Avila falou, de uma inscrita, uma mensagem assim que... Nós também temos alguma experiência sobre esse assunto, né, Avila? É, e nós vamos falar... Ela vai pôr aqui pra vocês... Ela pediu a nossa opinião. E nós vamos colocar aqui a nossa opinião. Espero ajudar ela e muitos de vocês que estão assistindo. E quem tiver opinião diferente da nossa, já deixa no comentário também, né, Avila? É, isso mesmo. Que vai ter também alguma serventia pra aqueles que forem ler. E o que acontece, meus irmãos? Olha aí a mensagem que ela ficou com a Avila, vai ler, eu vou pôr aqui na tela pra vocês. O Felipe vai deixar aí pra vocês, eu vou ler aqui pra vocês. Lê pra nós aí, Avila. Meu Deus, essa daí eu quero ler. Gente, primeira coisa assim... Quer saber minha opinião primeiro ou a sua? Vamos começar pra você? Então, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte. É, a família é contra. Aí nós temos que ver, analisar o porquê que a família é contra. Ela falou que não é por questão financeira e que não é porque... E que eles é batizado. Que os dois é batizado. Mas às vezes tem uma série de outros requisitos que possam impedir eles... De namorar. Vai que a pessoa às vezes não é, assim, não transmite uma confiança, né? Às vezes, não sei, não tem um trabalho, não se demonstra esforçado. Tem várias coisas. Isso. Ou a família também pode ter percebido alguma coisa que possa, no futuro, fazer com que o casamento não vingue, né, Avila? Isso. Tem uma série de coisas, né? Até porque um pai e uma mãe, ele cria um filho. Isso. É um investimento. Ele se preocupa, ele ama, ele não quer ver o mal, né? Agora, né, tem essa parte. Essa parte que tem que ver o porquê, né? O porquê que eles não estão aceitando, né? Se for um motivo muito justo, analise e busca de Deus. Isso. Tem questão também de briga de família, né? Às vezes não gosta daquela família, não gosta daquilo lá, não gosta... É, daí não é uma coisa assim, né? Isso. Então vamos entrar agora também, vamos pular essa questão de testemunho, tipo assim, a testemunho da pessoa, questão... Vamos pular também essa parte também do gênio. Vamos entrar assim no assunto referente a alguma coisa que não é passada na nossa vida, né? Uma experiência que nós temos também a respeito disso. Que pode acontecer. Uma outra parte que pode acontecer. Outra coisa também. Outra coisa é a idade. É a idade. Simplesmente não aceitar, porque acha que não é tempo, porque acha que é muito novo. Isso. Na nossa família teve um caso parecido, né? Teve alguém que não aceitou. Que demonstrou contra o nosso namoro, né? Isso. A gente sofreu bastante, né? Ficou bem, assim, chateado, né? Isso. Mas hoje a gente consegue entender o porquê da preocupação da pessoa, da família, né? Isso, da pessoa que não era a favor, né? Não era a favor e, assim... Nós ficamos o quê? No propósito de Deus. Porque nós buscamos a palavra. Nós buscamos a palavra. Mas era temente a Deus, né, Ávila? E a gente sabia que não tinha um motivo por que não dar certo, né? Já que a gente tinha buscado. E os dois aí na época já eram batizados, já, né? Não tinha o que atrapalhasse, né? Isso. E nós tinha o propósito de casar. Namorar para casar. Tem que ver isso também. No namoro desse casalzinho aí, tem que ver isso também, né, Ávila? Isso. Vocês estão namorando já com a intuição de casar. Primeira família nunca vai aceitar com a moça. Namore com o moço sem um propósito, sem uma intenção séria e firme. Porque no nosso caso a gente estava acertado por Deus, que era da vontade de Deus. Nós estávamos acertados por Deus. Isso aí. Trabalhar dessa maneira. Isso. Nós casamos bastante de novo porque Deus já tinha um plano na nossa vida, né? E hoje a gente entende que quem, às vezes, tinha alguma coisa contra, talvez fosse por esse motivo. Isso. Nós éramos novos, né? Novos, podia ter estudado. Podia fazer uma faculdade. Era o propósito que o Senhor tinha para nós, né? Nós íamos casar e foi assim que o Senhor determinou na nossa vida. Isso aí. A gente estava certo daquilo, por Deus. Que era caminho de Deus na nossa vida. E tanto é o seguinte. No começo do nosso casamento, nós passamos bastante prova, né, Ávila? Porque não questão nosso, nosso relacionamento. Que nós se damos super bem. Só que em questão do quesito... Passar no carro barulhento de novo. Sempre passa o carro barulhento. No quesito o quê? Que a gente era novinho demais. A gente podia... Nós passamos algumas provas também financeiras. Nós contávamos muita obra que Deus fez na nossa vida através disso aí também. Nós vamos contar nesse canal, né, Ávila? Porém, hoje a pessoa que demonstrava a conta, hoje é a favor, né, Ávila? É, a favor, né? E entendeu que tudo... Nós somos uma família linda, né? Temos dois filhos lindos. E entendeu que tudo que nós fizemos na nossa vida é porque tinha um propósito de Deus. Era tudo por Deus. Enxergou Deus no nosso casamento. Nosso casamento, na nossa vida. E para esse casal, Ávila, que está passando por essas dificuldades, qual o conselho que nós vamos dar para eles? O conselho ideal que nós damos para esse casal, primeira coisa, vocês estão no temor de Deus? Analisem, gente. Se vocês estão dentro da doutrina, estão dentro do temor. Se vocês estiverem dentro da palavra. Se tem propósito, né, Ávila? Tem propósito, intenção de casar. Se Deus quer na vida de vocês. De constituir uma família. Porque não se revolte contra a família, né? Porque às vezes a pessoa... Ah, minha família não se sentiu. Ou eles enxergaram alguma coisa que vocês não enxergaram ainda também. Tem isso, né, Ávila? Faz busque de Deus. Porque a primeira confirmação é os dois se gostar. Mas tem uma série de outras coisas que envolve, né? É o temor de Deus, é estar na doutrina. As intenções, propósitos. É as intenções. É um testemunho, né? Saber de Deus viver. E pra você que assistiu esse vídeo. Da Vila Tempestade. Se inscreva no canal. Irmã, espero que a gente goste. Espero que esses conselhos de Deus já se tem alguma eficácia na tua vida. Pode vir o vento que for igual a tua vida agora. Jamais nada pode ser para aquilo que deu juntão. Até o próximo vídeo.